E aí que a gente fez a audition, a gente tocou Bohemia Rhapsody, todo mundo cantou, e a gente pegou o produtor do show e falou, cara, contrata esses caras aqui. Aí veio um monte de produtor do show e falou, ah, vamos pôr uma menina pra tocar guitarra também, ah, vamos pôr uma menina pra tocar baixo. Tudo certo, mas começou a dar problema na banda, porque na época, o que que acontecia, cara, você tem que tocar no nível, todo mundo no mesmo nível. Se você é mulher, homem, não interessa, cara, você tem que tocar no mesmo nível, não é, não interessa, cara, se você é mulher... Ninguém vai ficar segurando você, né? Não, não é isso, então o produtor que queria alguma coisa diferente do que o cara já falou, essa é a banda, os produtores querem, é TV, é visual. Visual. Ele não entende, cara, pra tocar 300... Tinha alguém que tocava desligado, só nublando? Não pode, não pode isso, né, cara, então aí começou a sair um, saiu o outro, e aí a gente terminou com a banda que foi o show das duas temporadas. Eu falo, cara, que música não tem sexo, né, tem o que tem que ser, entendeu? Se o show quer alguém que toque assim, assado, tem que ter isso, se o show quer um look diferente, tem que ser isso, TV é assim, cara. Mas na época, por causa da demanda de tantas músicas que a gente tinha que arranjar e tocar, não tinha isso, cara, tinha que tocar, e aí essa é a banda que vai ser, o disco musical bateu o martelo e foi aquela banda que foi tocar. Então, vamos lá.